Galinha. Cadê esse quadro? Eu tô procurando aqui na minha tela. Tô vendo aqui na transmissão. Embaixo do cat. Aí você tá indo pra rampa. E na hora que tem a curva pra você ir pra rampa, você vira à direita. Daí ele tem o quadro lá. Tô cega. Tô cega. Ah, tá entrando na salinha de reunião aqui. Isso, na salinha de reunião. Achei. A última linha lá pra parar de alimentar as galinhas aqui neste lugar. Muito bom, né? É, eu gosto desses easter eggs. Hoje em dia a Valve não coloca mais, né? Mas antigamente tinha muito disso nos mapas. Exatamente. Era muito legal. Mas bora de pistol, né? Chega de easter egg, pistol na tela. A equipe da Black Dragons vem de TR. Pode... Hum, Juliana tá de doberta por ali. Tentando os disparos. Tem pressão do terra, tem pressão também do metal. Enquanto a Regiane encontra uma, encontra duas. Meu amigo, a Regiane... Na verdade foi a MD de novo, né? De novo, ele derrubou a da Regiane. Mas a Regiane tá jogando o pistol fino do fino. Meu Deus, o Sainão passou lá pro B, pegou a informação, não tem ninguém no Breaking Bad. Ganha um espaço, acerta a HS e elimina a Santininha. Kill importante ali na rampa e vem pra cima a Olga. Busca a kill. Insane é um 3x3. O round tá perigoso. O kit caiu no meio do caminho ali. E a Juliana vem encontrando. Mas cai na sequência... Meu amigo, Olga, o que fez? Meu Deus! Alguinha, 3 eliminações. Joga demais, né? Alguinha. Ó, BD, então, Ash. Fez um pistol doido ali, né? A gente teve duas jogadoras fazendo hops ali. Indo pra baixo do Geth. Os outros desceram o Secret. Então, foi bem diferenciado. Foi tipo um split B ao contrário, né? Duas jogadoras pra baixo do Gethampa. Só que acabou caindo por ali, né? Então, os jogadores que foram pelo ciclo a gente consegue trazer o round de volta. E a Havan vem pra um econômico full pistola aí. Full USP. É, full USP. Mas o que a Olga fez ali? Tô assustado. Meu Deus! Alguém passa o anti-cheatos ali que tem alguma coisa errada. Não é possível. Ouvi dizer que a próxima contratação da Akuma, inclusive. Olha a Olga vindo. E aí, ela quer, né? Ela gosta. Três kills pra Olga. E sobrou a Santininha e a Insane. Opa! Aí, a Olga foi punida. Foi eliminada. A Santininha caiu em Insane. 2x0 BD. Ponto tranquilo, Kami. Tranquilo. E Alguinha agressiva, né? Sempre fazendo esse papel de entre. Consegue tranquilamente trazer essas eliminações. Até porque era um econômico full USP aí da Havan que vai conseguir vir pra um armado, né? A Regiane e Insane vem de famas pra dar um pouco mais de preferência pras bombas. Mas, de qualquer forma, um armado aí. E a BD continua ainda com as Mach 10 e 3. Duas Galilus e só a Akana nos vozes da Junger. É só a Akana nos vozes da Junger. Tem Galilus, tem Mach 10. Eu falei da Akuma, mas você viu o que tá rolando lá no CIS ou, Kami? Não. O time da Akuma tá sendo investigado por usar cheat no RMR. Ai, ai, ai. É Godz e a Olga. Ai, ai, ai. É, esse aí tá duro. E o Simple falou sobre isso. Tá uma treta generalizada lá. O campeonato não tinha cheat, não tinha delay na GoTV, não tinha gravação de testes nem de câmera. Nossa, certinho, viu? É. Tudo pronto pra fazer um evento oficial da Valve. Olha essa antininha. Vem punindo nas costas, leva um. A MD também encontra a Olga no meio do caminho. É um 3x3. Round aberto. Era um round bastante vantajoso da BD. E a Insane traz de volta. Leva a Junger. Caiu todo mundo. E o ponto. É da Black Dragons, não. É da VaLiberti. 2x1. É, até me confundi aqui, Camille. Não, não, não. Agora você me confundiu. É pontinho da Va. A Va consegue aí o defuso da C4. Foi confuso esse round, né? A BD consegue ainda a primeira first kill. A primeira first kill é ótima. A first kill da Godz ali pela região do terra. Acabando sendo duto. Mas a Va joga muito bem nesse retake. E a Insane jogando muito bem na região da rampa. Conseguindo trazer o primeiro pontinho, né? Do lado CT. Vendo com armado. Regiane. De MP9. É a única ali que tá com uma arminha inferior. Mas a BD, de qualquer forma, plantou a C4. E tem economia pra fazer um armado com bons utilitários nesse round. E aí, todo mundo acabei confundindo ali. Porque foi tão rápido, tão caótico. Que bugou meu cérebro. O cérebro, às vezes, tá lento, né? 2x1. Segundo mapa do confronto. Vale vaga, galera. Isso aqui vale vaga. Quem perder tá fora. Quem vencer enfrenta o MIBR. E aí, amanhã, na semifinal, os playoffs aí da Horus League. Que só tem time bom, Cami. Tá cada vez mais quente o cenário brasileiro. O cenário feminino brasileiro tá lindo, né? Teve algumas trocas. Veio a MIBR aí também, né? Então, tá bem legal de assistir. A BD também evoluiu muito. Chegando em finais, né? E aí, olha, a Regiane com a MP9 conseguindo matar a Godez. E a Olga já dá o trade ali no setininha. E aí, é com você porque já foi rápido. É, já tá sendo rápido. Os rounds mais rápidos do mundo viram 3x3. A gente nem consegue conversar, né, Cami? É tão rápido que não dá tempo pra gente bater aquele papo. Exatamente. Virou um 3x3. Vem aqui a Insane ouvindo o clique da C4. E aí? O Juliana, a AMD e a Insane ainda nem começaram a trazer esse retake. A AMD vem chegando. Cynon, hum, garante a eliminação. O importante ali, ganha espaço do Double Doors. Bracinho e Insane. Consegue a trade no primeiro. Não, encaixa na Cynon. E aí, o Juliana tá no bomb site. Já viu o bracinho. Tenta que eu confronto. Ficou de lado. Vem pra cima e encontra a bola na Cynon, mesmo assim. É um x1. E a Unger vai ter que abrir. Clicou direto. O Juliana foi. Aí o Unger aparece e garante o ponto. Agora sim, da Black Dragons. 3x1, Cami. 3x1, BD encaixa aí o roundzinho. Consegue trazer o plano de C4. Você vê que acho que é o segundo, terceiro round que elas vão pra B. Elas tão indo muito pro bomb site B, né? E tá dando certo. A Juliana poderia ter, por mais que ela tentasse ir direto... Acho que dava tempo dela ter parado um pouco de defusar ainda. Tentado matar a Unger, né? Mas arriscou e a Unger foi superior ali, né? Conseguiu fazer o abate trazendo o round. A van quebra. A gente só vai ter igualzinha nas mãos da Juliana. Porque eu vou te falar que ela dá bala com essa Eagle. Pode ser até que a gente veja uns caotas aí. Aí tá cantando a bala antes de acontecer a bala. E a galera tava falando ali que até eles conseguem montar um servidor melhor do que o do campeonato lá que rolou no CIS. E eu não duvido. E aí, ó? E olha a Juliana matando uma aí, já. Já matou uma. Cadê a GC na Rússia, né? Alô, GC? Olha a Godz levando a AMD, punindo. Ainda é um round complicado, né? Apesar de ter essa Eagle aí. São três USPs pra acompanhar. É duríssimo. E vão vir na mira da Juliana. Passa a fulana aqui. Esse pulinho quebrou. É, quebrou. A Sinon já deixou a Molotov. Nossa senhora! Aí veio a Regiane. Nossa, a Molotov ficou um pouquinho errada, né? Um pouquinho só. Um pouquinho ali. Pro lado, eu acho. É o vento, né? É, mas ó. Três jogadores da AMD estão... A Ana bala tá miada. E a Godz e a Sinon tão lá tão bem assim também, hein? Vamos ver. Ih, olha a incêndia. E um girl viu? Levou, tranquilo. Quatro a um. Ou você secou, não sei. Pode ser um dos dois. É. Acontece. Eu tenho esse dom. Mas o BD consegue trazer tranquilamente, né? Esse roundzinho. Foi um econômico da Vans. Só com a Igona Juliana. Que ainda pega aqui um. Mas não conseguem mais abates. Mas de qualquer forma, conseguem fazer a graninha. Pra vir pro armado. E acho que agora é a primeira vez que a gente vê a WP. Aqui no mapa da NEC. Nas mãos da AMD. A BD ainda que tem Galil e Mac10 por ali. Galil e Mac10 pra trabalhar. A equipe da BD. É uma equipe que esse ano tá se mostrando uma equipe insana, né, Cânia? Também acho. Cresceu bastante nesse ano aqui. Surpreendeu aí algumas expectativas do público, né? Em alguns campeonatos. É o que a gente fala. É um time que não troca jogadoras, né? Elas estão há bastante tempo. Então isso é muito bom. Por mais que às vezes não ganhe um campeonato, né? De uma decaída. Elas estão juntas e conseguem evoluir. Que foi o que elas conseguiram. Hoje a gente tá vendo uma BD muito diferente do que a gente viu há uns tempos atrás. É que o brasileiro, principalmente, é muito imediatista, né? Ele quer o resultado rápido. E às vezes é construção. É construção de resultados. Você vai criando ali os laços. Vai construindo, aprendendo com os erros. E a gente pode pegar o melhor time da história do CSGO. que é a Astralis e foi assim. Desde 2012 eles estavam juntos. Exatamente. Exatamente. Então faz parte. E é muito legal ver esse crescimento da BD ao longo dos anos. Se manter junto é sempre complicado, né, Cami? Dá aquela... Às vezes dá uma desanimada. Às vezes tá meio chateado. O importante é... CS é dedicação, né? Tem que ter... Tem que se esforçar muito. E a BD tá conseguindo os frutos aí desse trabalho. É, e além dos frutos do trabalho, ganhou todo o Secret aqui. E o metrô vai em direção ao Bombsite B. A abertura da Olga encontrando a Regiane. Ganhou o Bombsite B. Cai a AMD. E a Anabala chegando nas costas. Consegue essa eliminação. Vai sendo pressionada. Mas a Anabala tá quentíssima. Cai, hein, Cain. E meu amigo! O que faz a Anabala? Ponto da BD. 5x1. E aí a Anabala esbanjou... Mirona. Pra levar todo mundo ali, Cain. 5x1. Mais uma vez a BD fazendo uma passagem pro Bombsite B. A van tem que começar a ter essa leitura e trabalhar um pouco mais por aquela região. Tá ficando muito fácil pra BD fazer passagem secret. Ou até mesmo pela rampa, pelo duto, né? Então elas tão tendo muito essa facilidade. E agora a van quebrou mais uma vez. Agora todo mundo vai de Eagle deixando 2k ali no banco pro próximo round. Tem de Eagle, 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 Eagle. A equipe da van Liberty. E tem a print screen ali. A Eagle que é a sensação do momento. Teve um tempo que era aquela que tinha o foguinho na bunda, lembra? Da Eagle. Não lembro o nome dela. Eu sei. Tinha o foguinho na bunda. Não lembro o nome daquela Eagle. E agora é essa print screen. Olha a AMD. Chama corruída. Acho que é isso. Foi marrozinha, né? Isso. É, essa mesmo. Só que tinha que ser que tinha fogu na bunda. Então tá bom. Porque tinha um partner dele lá, pattern, dele que tinha o foguinho na parte de trás da... Ah, falaram a Blaze deles. Pode ser a Blaze. Isso. Tem duas que tem um foguinho. Aqui tinha o foguinho na bunda. B-Site Dragos. A Josuiz mandou, gostei. E ó, mais uma vez elas tentaram pra ver. Elas tão tendo muita facilidade de passar ali, né? A van só conseguiu até agora encaixar esse pontinho do lado CT. E complica o lado CT aí que pra muitos é mais confortável. É um lado melhor aí de segurar. Mas elas não tão conseguindo calterar as táticas da DBD. Que sinceramente tão fazendo o básico ali de passar pro Secret. Elas não tão tendo realmente dificuldades. E agora talvez um round mais rápido. Vamos ver. A Sai vai fazer uma banhe pra A. E passou. A Olga foi embora. Foi a Olga. A Olga consegue muito esses espaços. E a Santininha não fazia nem ideia. Tava puxando granada. Foi punida. E aí ela fala assim. Ô, avisa aí. É. Ô, mas ninguém falou que podia passar. Pois é. A Olga é muito rápida. Consegue já a eliminação. E já vai pegar o lado do Secret pelo fora ali. Todo pra ela. É. E aí caindo a casa. Opa. Que isso. Bateu no Pixel Invisível ali. A Olga já tem o controle do Secret. Vem abrindo. Opa. Ouviu o Duto. A ICN tava de faca na mão. E aí sobrou a MD. Tá muito... Eu diria que tá muito fácil pra BD. Ô, Kami. A Voiliberty não tá conseguindo segurar nenhum espaço no mapa. Exato. E agora talvez a comunicação, né? Porque a MD não consegue guardar a Alp. Talvez a comunicação que não foi passada pra Santininha. A Olga acaba tendo muito espaço do Duto pro B. Hidro ali. Pega a Santininha de Bomba na mão. Né? Pra você ver como a BD tá tomando... Tá dominando totalmente esse mapa da Nanky. O mapa que a gente sabe que elas jogam muito. E tão aqui demonstrando por que foi o pique delas. E 7x1. 7x1, né? Nunca abandona a gente. Nunca. O FB sempre fala que não vale a pena comprar quando tá 6x1, Kami. Ou 6x0. Ou 7x0. Não vale a pena comprar. Ih, agora descaiu. Caiu? Caiu. A Godz caiu. Tá aqui paradinha. Daqui a pouco... Olha lá. O personagem dela tá andando. Ela não tá saindo do lugar. Não, pra mim tá paradinha. Ih, pra mim tá andando. Caiu. Agora é aguardar mais uma vez, né? A Godz disse que... Segunda vez aqui. Tô tendo probleminha aí de conexão. Já volta. Olha que coisa rápida e eficiente. Já voltou o House, mas acho que a Godz ainda não voltou, né? É, parece que não. Mas essa vez foi rápido. Falaram aí que parecia o Michael Jackson, porque na minha tela eu tava deslizando o personagem. Fusper. Fusper. 7x1. Ele nunca abandona a gente, né? Não. Sempre tem o 7x1, né? 7x1 de todo dia. É, BD. BD muito forte aqui. Com certeza queriam estar aí. Você viu que elas estão jogando de agressivo. Jogando rápido. Não estão nem fazendo marcação, né? Mas, olha, eu vou te falar que a Godz cair, às vezes, dá uma chance pra ela conversar. Ter uma conversa, né? Aí, pra ver o que fazer de diferente. Porque elas estão precisando. Elas estão precisando rever esse lado CT da NUC. É, é difícil, né? De segurar um time como a BD, que joga agressivo, que tem espaço ali na marra. É duro. Vamos ver se a Valibert consegue se acertar. Camille, uma outra curiosidade do mapa aqui. Você gosta de curiosidade ou não? Opa, sempre. Sabe em qual país que se passa aqui a NUC? Rússia? É no Brasil. Aonde? A gente tá em São Paulo, né? Olha o Rio Tietê aqui do lado. Ai, meu Deus. E essas usinas aqui? Como é? Você nunca viu lá no Rio Tietê? Embaixo do rio, né? Só se for. Brincadeira. Eu não sei onde que é, não. É só por causa do Rio, o sujo mesmo. E a Claudinha ali, ó, sempre respondendo você, ó lá. Nunca viu? Ali, ó, usina de Santo André, viu? É isso? Tô falando. E a gente tem aqui do lado do Rio também, a Source 2 sendo implantada com esse mato, né? Porque pra mim é muito realista esse mato aqui. Na verdade, olha lá, que belezinha. Olha, parece que eu tô aqui jogando Call of Duty. Eu ia falar isso, pois é. Só tá meio quadrado, né? Mas é assim na vida real. Você nunca viu esse mato na vida real? É verdade. É plantado em quadradinhos, né? É isso. E ele não fica no chão. Ele fica assim, ó, flutuando. É uma nova geração de mato. É uma nova geração. Este também é cultura, galera. Olha lá. Conhecendo um pouquinho mais o Danank, né? Conhecendo o Riozinho. É que tem que procurar coisas inúteis pra quando cai o serve assim, pra poder fazer piada, né? Senão fica chato. Não, você é perfeito pra isso. Perfeito. Pra bater um papo, não ficar aquela coisa, né? De ficar quieto, não saber o que falar. Esse é o Ash, galera. O Ash, entretenimento do dia. Vazou o Ash e o desenvolvedor da Valve. Ixi, Maria. Não era pra vazar isso. Na verdade, eu teria vergonha se eu fosse o desenvolvedor da Valve. Perguntaram aí. Acho que tem dentro dos containers. Eu acho que você tem conhecimento disso. Então, sabe quando você pede as coisas e ficam em Curitiba? Na verdade, não é em Curitiba. Fica aqui na Nuke. É a muamba da galera que pede coisa da China, que pede coisa da... Que é taxada e não vai buscar pra pagar a taxa. Tá tudo aí dentro. Olha, só deve ter várias coisas legais aí. Deve ter vários carregador. Celular. Celular. Aqueles 12, né? Aqueles ultra. Tem um container desse. O Filipe perguntou, mas a Nuke não é em São Paulo? Então, mas daí de Curitiba vai pra São Paulo, né? É, porque ele vai pro lugar, a pessoa recebe uma notificação, porque ela foi taxada, de tal valor. Se ela não pagar o valor, ela não vai retirar. Aí as coisinhas ficam no container. É isso. Eles espalham aqui, ó. Inclusive, vocês podem pegar esse código de rastreio aqui, ó. E procurar lá, que vai ser uma encomenda de vocês. Certeza. Olha só. Procura aí, procura aí. Ó, Austrália. Feito na Austrália, etiqueta. Sei lá. Ou as coisas estão aí dentro. É. Então, é só etiqueta. É só etiqueta. É uma etiqueta de formato diferente essa aí. E agora desvoltou, hein? É isso. 7x1. E aí passou na Alfânica. Então, a Alfânica trouxe pra cá. Confiscou. É isso. Partida despausada. E, Cami, geralmente, depois do 7x1, ele vem o novo 7x1, que é o 8x2, né? Foi... Desconheço essa. Você não conhece? Não. O Barcelona tomou 8x2 na semifinal da Champions League e daí virou o novo 7x1. E aí virou uma nova tradição. Me complica. Eu também não manjo. Mas eu finjo. Então, agora eu vou fingir que sei que é o 8x2. É isso. É isso. Olha lá. Já um da hora salve o Barcelona. Tá vendo? É isso. Você fala e finge que sabe e a galera fala assim, beleza. É isso. O importante é falar com convicção. Exatamente. É isso. Uma hora de pista ou é um eco seco e por parte da Ava Liberty não é bem seco, né? Trouxe algumas Eagles ali, só que aí a Incene simplesmente correu. Correu ali pra morte. Ai! Eita, a Juliana com a Eaglezinha. Ô, Juliana. Né? Tem uma música assim? Não tem? Olha, essas músicas eu não sei. Eu não sei também. É. Eu não gosto. Mas é o que eu falei, né? Tem que falar com convicção. É. Fingindo que sabe. Eu nem finjo. Cobrou somente ela que começou aí. A primeira kill tá presa no medo do nada, eliminada. 8x1 acontece. Ah, a Black Dragons tá vassaladora, Cami. Não tem nem muito o que falar, né? A van veio praquele round que a gente falou que guardou os 2k. Vai ter um bom armamento. A MD vende AWP. A gente tem AWP na Junger também. Tá muito tranquilo pra perder, né? Mal tá jogando... Morrendo jogadora. Olha o banco da Sinon, né? Da Godz, Dolga. Todo mundo ali, né? Mais de 10k. Então elas tão muito tranquilas nesse lado do TR. E tá ótimo. Já tá ganhando aqui. Aliás, vai ganhar já essa primeira metade na frente, né? Vai sair na frente aí com 8 pontos pelo menos. É 8x1 e depois do 7x1 vem o 8x2. Então a gente já imagina aí que nem precisava recomprar aqui os utilitários ABD, né? Ninguém precisava ter comprado nesse round. Essa é real. É impossível zicar o 8x2 também, Cami. Você vai começar... É impossível. Você vai acompanhar isso aí ao longo das transmissões. Depois do 7x1 vem o 8x2 com 100% de certeza. Eu nunca vi isso falhar. Será que é hoje? Não, não vai. Não tem como. Falaram que eu ziquei e eu nunca zico. Esse é o meu segredo. Mas falaram que eu sou azicano, então... Olha o Juliana. Já vai buscando a primeira. Que era na bala por ali. E se ele segura aqui o da Godz. E vira o 5x3. Aí foi um pouco displicente ABD. Mas é a Junger esperando o avanço do metal. Faz a animação no Juliana. Olha... Nossa, olha a Sinon. Esperando. Safe no safe. Leva a Santininha. E traz um 3x3. Zicami. E tá perto a sua previsão, hein? É... Não falha, não falha. E aí vai... Opa! Pode ser falhado, mas a AMD vem. Caramba. Consegue a iluminação. O que é isso? Meu Deus! A Regiane leva melhor ainda. Como? Como? Alguém me explica? Sim, Scope. Pulando, voando da escada. Sobra apenas a Junger. A Regiane já pega a informação. E aí a AMD cravou. Um x2 dificílimo pra Junger trabalhar. E ainda quer. Puxa pro Tec9. Vai se movimentando. Encontrada. Vai pra cima a Junger. Não encaixa na AMD. E o 8x2 nunca falha, Cami. Nunca falha, né? Por mais que... 8x2. Pelo amor, hein? De falar. Bom, por mais que a Junger sobra sozinha. Eu não entendi por que ela puxou a Tec9. Ela podia ir de Alp. Que seria muito bom. Ou até ter pegado a K que tava na casa, né? Pra tentar fazer alguma coisa. Já que ela tentou ir pro round. Mas de qualquer forma, a AMD tá muito rica, né? Tão ricas ali. Ótimo armado, mais uma vez. Muitos utilitários. AWP. E a Vã vem aí tentando encaixar pelo menos mais um roundinho na sequência. Eu tô rica! A Godz... Ai, ai, ai! Nossa! Ali escapou do disparo. Aí a Godz falou. Vou tentar atirar aqui. 8x2. E a gente não zica, né, Cami? A galera fala que a gente zica e não sei o que. Mas isso não acontece. Tudo coisa da cabeça deles. Verdade. Coincidências. Olha a Jünger. Leva a kill da Santininha. E falaram que a Jünger tá guardando grana pra levar um Uno com escada em cima, Cami. Olha só. Incrível. Faria o mesmo. É o carro mais rápido do Brasil, né? É. Top. A bala tá esperando aqui pelo Sala do Troféu. Também rádio. Aqui pra... Esperando avança. E a Vã avança, né? Acabou deixando mesmo pro contato. E a passagem vai ser aqui em direção ao Terra. A MD fica isolada com aquela Smoke. Vai tentando se reposicionar. Hum! Ela viu. Ela viu. E abertou. Nossa. A Nabala, na paciência, ficou ali desde o começo do round, né? Essa aí é aquela kill que fala assim, mereceu. Olha a Regiane abrindo. Busca aqui o Danabala. Um 4x3 ainda na vantagem aqui. Equipe da BB. E a passagem rolando. Alguém contra a MD. E aí abriu muito espaço. Agora ganha muito espaço pelo Cat. Vamos ver se a Regiane consegue esse combate. Elimina a Olga. E aí o espaço não foi mais adquirido, né? Perde espaço e vai em direção ao Bombsite B. Regiane pela rampa. Vai tentando buscar alguém. Opa! Saiu ali por cima das chamas. Essa aí não leva ela. A ICN sobra sozinha. Tá indo embora. O ponto é da BD. 9x2. Cami. Tá aqui imparável mesmo a Black Dragons. 9x2. Tá imparável. Mais uma vez pro Bombsite B. E B. Elas tão achando muito caminho por todos os lados ali. Por mais que a Regiane nesses dois últimos anos apareceu bastante, né? Só que agora a Insane não consegue guardar, né? Elas tão jogando muito separadas esse retake. A Regiane acaba passando a Molotov. Enquanto a Insane ainda tá chegando no Duto, no Alc. Então elas tão tendo essa dificuldade talvez de jogar em conjunto. Eu não sei se é um mapa que elas têm o costume de jogar bastante ou não, né? Mas contra a BD é complicado mesmo. É difícil ter a leitura do que elas tão fazendo. Mas a única certeza que a gente tá tendo é de que a BD tá indo pro Bombsite B. Né? Elas tão fazendo essa passagem ali. A BD tinha que começar a perceber um pouquinho mais cedo isso, né? E agora a Round Eagle deixando aí 2k no banco. Só a Juliana aí com 3.5 e gastou a HEzinha ali. Mas não foi muito efetiva. É, bom, olha a abertura. Ai, meu amigo. Ah, o Juliana é muito forte de Eagle. Tem como não. Mais uma bala dela pela metal. É, avançou ali, deu na cara. Pra eliminar a sequência Santininha, foi. Mas é balaço aí. E eu quero dizer uma coisa aqui, Cami, do CS, que a kill de Eagle é a kill mais bonita que existe em qualquer jogo. É verdade. É plástico. O jeito que a bala encaixa, o barulho que ela faz. Será que os HSs de scout são bons também, viu? É verdade. Mas o... Será que é mais bonito que o Diego? Ai, olha, eu... Quando eu dou uma dessas, eu me sinto muito bem, viu? O HSzinho de scout numa pessoinha de colégio 2 e a casinha... Nossa, não tem preço. É porque aí que a gente tá acostumada. A scout nem tanto assim. E a BD pontuou tranquilamente, né? A gente vai aí pra um próximo, mais um armado. Né? A van, a MD aí com a WP. Eu não sei se tá sendo tão efetivo a WP. Não porque a MD não tá conseguindo encaixar, mas tá tão rápido o jogo da BD que você não consegue trabalhar com a WP pra segurar esses sunches. Olha a BD fazendo passagem rápida pro duto. Mais uma vez, duas jogadoras já desceram. É, a Nabala foi punida, Sinon leva a Regiane. E já tem duas lá embaixo, como você falou, né? Parece muito a passagem daquela antiga Renegades de 2017 ali, que fazia muito essa passagem ali pelo duto sem usar a granada, né? Fazia só a quebrada de porta e passava. É, pra você ver, elas não têm dificuldade. A Nabala fica como terceira dando um suporte ali, atirando terra, né? A van acaba deixando muito espaço. E mais uma vez, a Olga já tá na rampa. Nossa. Tá com as outras jogadoras ali que fizeram esse split pelo rádio. É, já tá todo mundo por ali. Vamos ver a Santininha punindo a Godis. Traz a vantagem. A Sinon tá com três de vida. Olha a Olga. A Santininha acabou fechando a Double Door. Ficou um pouco distraída com aquela posição e foi eliminada. Vou ver Jünger esperando. O mesmo cego! A Jünger encontra. E aí a Olga vai pra cima. Tenta o disparo. Leva a MD. É, Insane sobra sozinha. E aí a casa vai caindo. O caminhão Z2. É, é uma mera formalidade esse mapa. Realmente se falou que era o melhor mapa da Black Dragons. Que tem uma das melhores nooks aí do Brasil. E tão se provando do Sender aqui. Exatamente. Tudo dando certo. Você viu que elas passam muito tranquilas pelo duto, né? Não pode deixar isso acontecer. A ideia da Havan nesse round foi boa. Porque você vê que elas deixaram a rampa sabendo desse split e elas foram por trás, né? Elas descem duto, vem pelo Secret. Ainda mata a Olga por ali, mas não consegue encaixar o restante. A gente vê que elas não tão conseguindo jogar em conjunto mesmo. Talvez não tenha tanto o leque de opções de utilitários pra usar num retake, né? A gente não tá vendo isso por parte da Havan. E a BD consegue encaixar. Não tá tendo o que fazer. Tá imparável a BD nessa nuke. Tá imparável. Lembrando que daqui a pouco a gente tem mais um jogo entre Soberano e Aorus. Pra disputar aí a última vaga pros playoffs. E olha aí, a Junger, cara. Aorus Vision. Nome bonito, né? Aorus Vision. Olha a Sinon trazendo de volta. Gosto quando tem nomes bonitos. Geralmente a gente vê uns ninjas em picanhas. O bar do Jorge tem uns nomes diferenciados. Olha o 3x2 agora aí. Pra rolar a Regiane junto com a Insane. E a Regiane vai abrindo. Busca aqui o da Junger. E ela viu o bracinho na segunda ali, que era a Gods. Senon vem abrindo com bastante calma. Imagina que tem alguém no catch. E é no metal que vai ter o contato. Desceu o luto. Foi embora. A Gods também foi. E de novo pro B. A Black Dragon, se eu não me engano, trabalhou praticamente todos os rounds aqui pro B. Eu acho que o único que ela sentar e A foi aquele que sobrou a Junger. Que acabou perdendo ali, né? Aquele round. Porque realmente, de resto, foi só pra B. E a Regiane tem uma Molotov e uma Flash pra trabalhar, né? Mas a Sinon também tem bastante utilitário ali. Opa. Aí rolou uma latada na cabeça. Vem pra cima a Regiane procurando. Caiu a Insane. Sobrando apenas a Regiane no clutch. Um X2. E aí, nossa. Sinon. Brincando na movimentação pra levar o décimo segundo. 12x2. E o último round da primeira metade agora. Sem grana pra Valibert. Complicou, hein, Kami? Complicou, né? É duro, né? Forçar tudo que tem. Mas você vê esse final de round, né? As duas jogadoras da VAM não jogam juntas. Não teve trade. Né? Eu tô sentindo que elas não tão tendo esse timing de jogar juntas. E eu também acho que não teve pausa e tático, né? Ainda pela VAM, o que seria interessante. Mas agora, o último round dessa primeira metade. Último round da primeira metade. Vem confidar aqui a equipe da Valibert. E a MD sendo pressionada. Vai alinhando numa duas. Não encaixa. Ana, a bala leva. Faltou uma jogadora com a MD ali, né? Pra ajudar ali nas kills, na minha opinião. Já que ela quis surpreender pela região do fora mais avançada. Nossa. Mas olha essa tirinha. Aqui a Ana, a bala ficou... Ela sentiu o cheiro. Esperta. Sentiu o cheiro. Ela falou assim, hum, esse perfume que eu conheço. Conseguiu a eliminação. A Olga vem chegando. Nos taps leva a Regiane. Caio nas mãos em cena. Que é eliminado 13 a 2. Aí uma primeira metade que nem tem muito o que falar de erro da Valibert. Porque a MD simplesmente foi muito superior. Muito superior. Eu também acho. Eu acho que assim, o... Se podemos dizer assim, o erro da VAM é que elas não tão jogando juntas. Eu não tô vendo muito trabalho de utilitário, ó. A gente teve muitas jogadoras cegas aqui, ó. Pela VAM. Os danos também, ó. De utilitários. Realmente tá... Você tá mostrando na tela, tá, né? Eu acho que tá faltando bastante trabalho com bombas nesse mapa, né? A gente vai virar aí. Vai pro pistol Havan do lado TR. Esperamos aí que elas consigam encaixar também o pistol. Elas ganharam o pistol no mapa passado também. Conseguiram encaixar dois rounds de sequência e depois acabaram caindo, né? Então aqui elas têm chances fazendo pelo menos esses dois rounds disso. E eu vou te falar que eu já vi mapa assim da ABD. Onde a ABD tava com dois pontos e a ABD virou e ganhou o mapa, hein? Então... Vamos ver. A VAM tá viva aí. Só tem que trazer esse pontinho do pistol. É um pistol que vale a vida aí já pra equipe da Valibert. Esse Black Dragons realmente com o mapa muito encaixado, Cami. Muito encaixado. Eu tô... Eu realmente não acompanho muitos jogos da equipe da ABD. Eu acompanho realmente alguns ali. Mas tá insano. Essa nuque tá insana. Olha a Olga segurando a primeira. Fica muito cega. A Junger encontra a Incene também. E aí tentando que os confrontos caem com a Junger. Só que é aí. Todo mundo espalhado. Como a Cami mencionou. Aí de TR é mais difícil ainda. Ainda sobra apenas a AMD no clutch. 1x3. Ela buscou aqui o da Godis. E tem a bomba. Só que... Cami, assim que você mencionou. Ao longo da primeira metade inteira. A Valibert foi uma pro Terra. Uma pro Cat. Uma prendendo bomba. E outra ficou na casa. E outra no... No... No miolo. É. A real é que acho que a VAM errou a smoke do Terra, né? Aí a AMD acabou indo pro Terra. Outra jogadora acabou ficando na casa. E separou. A AMD tá aí com o Sand Life e tem a bomba nas mãos. Mas olha na bala. Bem posicionada também, né? Então... A AMD tem que... Assim... Tá sem colete. Então complica um pouquinho mais, né? Mas tem chances, quem sabe. E ela vai fazer a rotação pra A. Ah, essa aí não levou 14 a 2. Tem eco agora, Cami? Ai, não deveria ter, né? Eu acho que é auto-tornado. Tá 14 a 2. Então... O que vier é lucro, na minha opinião. Eu forçaria aí algumas pistolas. Trabalharia com as bombas fora. Esperava uma... Faria talvez uma marcação pra esperar um possível avanço da Black Dragons. Porque normalmente a Black Dragons, esse final de mapa, né? Faltando dois ou um round, né? Quando tá no map point, elas fazem jogo muito rápido. Então talvez esperar possíveis avanços. Mas elas não forçaram. E ela vem pra... É pra glockzinha. É complicado se trazer 13 map points, né? Mas vamos ver. A Valibert acabou fazendo um eco. Caia em sane. Vem pra cima. Ana Bala também contra. Vai sendo dizimada. A equipe da Valibert. Sobrando a presidiane. Caiu. Ponto perfeito. 15 a 2. Match point. Pra equipe da BD. 13 match points, Cami. 13 match points, né? Vai comprar. Mas complicou muito. 15 a 2. É... Não tem aquela chance de erro pra nada, né? Acho muito complicado conseguir chegar. Mas temos um sonho aí. Temos a classe 47, né? Que na teoria... Uma balinha... Na teoria não, né? Na prática, uma balinha mata o carinha ali. As meninas. Mas ó, e um grande ar de AWP. Último round. Complicado a vida da Valibert. Mas sem alguma chance. É, precisa agora de... Uma metade perfeita a equipe da Valibert. Mas tá complicado. Tá muito difícil. Não dá pra negar aí que... Fazer tantos pontos em sequência é duro. Enquanto a Jünger vem punindo. A Cine vem abrindo junto com a Juliana. Vai tentar passar aqui pra garagem. Só que... Já tá muito esperto ali em Jünger. Conseguiu se reposicionar. Vem aqui pela... Pela região do vidro. Ai. Abriu. Nossa, no timing. Não encontrou ninguém. A RGN vem abrindo. No bracinho. Jünger leva. Já tá esperto. Vem abrindo. Vem buscando. Vai cair na lista. E Cine abre. Caiu nas mãos da Olga. E apenas a Santininha. Um X4. A equipe da BD é muito superior à Valibert. Aqui na Nuke. Vai mostrando isso. E garantindo a sobrevivência. Vaga na semifinal. Dezesseis a dois. Cami. A equipe da Black Dragons enfrenta a equipe do IBR amanhã. Pela semifinal da...